Vamos para a segunda aula de hoje. Vocês lembram da nossa aula online, onde eu mostrei para vocês a evolução dos relógios desde muito tempo atrás até como chegou hoje, não é mesmo? Então, aqui no livro, ele está falando sobre a engrenagem, que os relógios funcionam com a engrenagem, que são correias dentadas, que uma vai puxando a outra e assim o relógio funciona. Exatamente essa engrenagem, esses relógios analógicos que tem o relógio de ponteiro, fica na parte de trás do relógio. É nessa caixinha daqui que fica essa engrenagem. E no livro, tem até uma menina com um relógio, aquele relógio de bolso que eu mostrei, aberto mostrando uma engrenagem. Essas engrenagens hoje em dia, elas são usadas em muitas coisas. Elas são usadas na bicicleta para andar, no carrossel, em várias coisas que precisam rodar, nós é usado a engrenagem. Então, isso foi um grande invento, né, para essa engrenagem. E na página 80, é uma página assim, em branco, em que vocês vão precisar ir lá no encarte, pegar esse relógio que tem lá. Vocês vão recortar bem bonitinho. Agora, olha, o ponteiro, se você preferir, pede um adulto para recortar. Normalmente, quando a gente está em aula na escola, quem corta esse ponteiro é a tia Mônica, porque ainda é muito pequenininho, aí acaba cortando, acaba estragando o ponteiro. Não vamos esquecer. O vermelho é o menor, ele serve para indicar a hora. E o grande, o preto, ele é o que vai indicar os minutos. E como é que você vai fazer isso? Você vai colar o relógio aqui, vai olhar para o relógio da sua casa, para ver que horas são, que horas está marcando no relógio, e vai colar os ponteiros exatamente na hora que está marcando. Por exemplo, se fosse essa hora daqui, eu iria colocar o pequeno na direção do 3, e o grande na direção do 12. Aqui estaria marcando 3 horas, né, 3 horas em ponto. Mesmo que não seja uma hora assim, ponto, não tem problema. Você vai marcar a hora do relógio, e vai pedir um adulto que te ajude a dizer quantos minutos estão aparecendo ali, tá? Por quê? Porque aqui embaixo você vai registrar. O relógio marca a hora e os minutos que está marcando, tá bom? Vai ser uma atividade bem legal, turminha, tá bom? Beijo!